Nós sabemos, de acordo com os dados da literatura, que o esperado, sem prejuízos ao nosso organismo, é que a perda de peso não ultrapasse 1 kg por semana. Então, em 7 dias, eu não gero prejuízo para o meu aluno se a perda de peso for de até 1 kg por semana. A partir do momento em que eu ultrapasso esse valor, eu começo a ter essa sobrecarga hepática, exatamente pela alta demanda de metabolismo de gordura, e isso pode impactar, sim, a função biliar, tá? Então, quando a gente faz um programa de emagrecimento, e aqui eu não tô nem falando da questão do regraio de peso que eu vou entrar com vocês, mas pensando em sobrecarga hepática, o ideal é que o indivíduo, que o seu aluno, não perca mais do que 1 kg por semana, tá? Então, num programa de emagrecimento, a gente espera que essa perda aconteça de 0,5 a 1 kg por semana. Acima de 1 kg por semana, a gente já começa a gerar uma certa sobrecarga hepática, que pode gerar sequelas, né? Então, impacta na segurança, porque pode gerar cálculo biliar, né? Então, por aquele processo de alta demanda de metabolismo de gordura.